Para colocar um motor Fire 1.4 que tem sensor de fase no ponto, isso aqui é extremamente desaconselhável, tá? A gente jamais deve fazer esse tipo de coisa, senão a luz do painel lá do carro começa a piscar e não para mais de piscar a luz de injeção, tá? Por que a luz de injeção pisca? Por causa do aprendizado do sensor de rotação. Então, para evitar isso, e esse carro vai fazer isso, o que a gente faz? Tem que soltar a bobina, tem que soltar essa mangueira, tem que soltar esse suporte, tem que tirar fora os quatro parafusos aqui da bobina, para encaixar aqui, nesse local aqui da tampa, a ferramenta de fazagem. Sem essa ferramenta de fazagem, ele fica fora de ponto, ele fica atrasado, adiantado, fica dando nhaca na parte de ignição. Então, coloque o carro para ser trocado a correia de ponto, num profissional que tenha as ferramentas de fazagem e não faça marcação de ponto, tá? Essa marcação de ponto aqui não é legal, ele não fica bom, ok? Então, vamos retirar tudo aqui.